A Glorinha Kalil tá aí de rasteirinha. Aí, eu vou falar, dá pra ser elegante com rasteirinha, gente? Dá? Dá sim. E, só tem um porém que eu queria falar. Sabe, quando a gente fala rasteira, são as sandálias sem salto, né? Pode ser com o peito do pé mais aberto, pode ser aquela gladiadora que tem as tiras no tornozelo, pode ser aquela que você encaixa o pé e fica com o dedinho. Então, tem uma característica das rasteirinhas que eu acredito que deixem ela um pouquinho mais sofisticada. Sabe como é? É aquela que tem a tira no tornozelo. É aquela que tem o tornozelo ou fechado ou com a tira atrás. Porque quando é uma rasteirinha que você só enfia o pé como se fosse um chinelinho, eu acho que... acho lindo, eu tenho e uso muito também, mas a rasteira que é fechada na parte de trás, ela já fica um pouco mais sofisticada pra você ir em determinados eventos. E pra você usar no dia a dia também. Fica mais sofisticada do que o tipo chinelinho. O tipo chinelo. Ó, então aquela lá, aquela imagem cortou a galorinha. Mas olha só, esse tipo de rasteira... Gente, eu acho isso aqui... É... eu acho fantástico esse tipo de rasteirinha dourada. Primeiro que o dourado é super coringa, né? Os metalizados em geral são. Mas esse tipo... Nossa, você vai pra uma ocasião mais formal, né? Você vai com vestido longo, você vai com uma roupa mais sofisticada. Coloca essa rasteirinha e pronto. Tá vendo que ela é amarrada no tornozelo? Na parte de... no calcanhar, desculpa. No calcanhar. Não é no tornozelo, é no calcanhar. Ela tem esse fechamento no calcanhar. Então, eu acho que isso já deixa ela um pouquinho mais sofisticada. Entenderam? Do que aquela do tipo... do tipo chinelinho. Então, se você, de repente, tiver afim de ficar um pouco mais elegante, opte por esse tipo de rasteira. Tão vendo? Que é uma sandália sem salto, completamente sem salto. E ela tem o fechamento atrás, ó. No calcanhar. Já deixa de imediato mais sofisticado. E esse tipo de sandália, gente, você usa com vestido, você usa com calça, do jeito que ela tá usando. E fica lindo no pé, né? É uma mistura de metalizado com preto, que eu acho que já é também bem sofisticado. Então, tá aí uma opção de rasteira elegante. Sofisticado pra você usar. Tão vendo? Esse tipo de rasteira, que é fechadinha atrás, ó. Mesmo que ela seja com o pé todo de fora, praticamente, ela já traz um efeito mais impactante do que o chinelo. E aí, eu vou fazer um efeito mais difícil. E aí, eu vou fazer um efeito mais fácil.